O Deus de Israel Até o fim dessa terra Clamarei o teu nome Santo Quando o meu coração Estiver abalado Te perderei Leva a minha rocha Mais alta do que eu Meu refúgio Minha dor e forte Meu amigo Meu Senhor Ó Deus de Israel Escuta o meu clamor Ó Deus de Israel Ouvir em oração Ó Deus de Israel Escuta o meu clamor Ó Deus de Israel Ouvir em oração Até o fim dessa terra Clamarei o teu nome Santo Quando o meu coração Estiver abalado Nem pediu Si No e da nem Ouvir em oração Então Eu Meti o meu amor Meu Senhor Ó Deus de Israel Escuta o meu clamo Ó Deus de Israel Tudo em oração Ó Deus de Israel Escuta o meu clamo Ó Deus de Israel O meu coração Ó Deus de Israel Ó Deus de Israel